Oi, oi, oi! Bom dia, minhas amigas! Vamos fazer um tourzinho pelo meu quintal. Essa é a jiboia, tá? Eu mudei, eu tirei a flor de maio que estava aqui, que não estava legal, e coloquei essa jiboia. Amei, tá? Aqui é o amarim roxo, ou lambari roxo. Aqui é o tostão, eu chamo coração e penca, amigas, porque é um coraçãozinho perfeito essa plantinha. Essa é a peperômia, tá linda essa peperômia. Aqui é essa belezura, que eu não sei o nome dessa plantinha, eu só sei que ela é linda. Ali é a barba de Noé, que está crescendo cada dia mais, tá? Vamos fazer um tourzinho por aqui. Essas aqui, amiga, minhas 11 horas. Ela é difícil de dar flor. A minha não tem dado muitas flores, não. Essa minha paraguaense é a que está mais linda aqui. Todas estão lindas, mas a paraguaense, ela encheu a minha jardineira. Está ficando num tom vermelho por causa do sol. Ela está linda, tá? Essas são as minhas calanchói, tá? Ela está linda. Essa aqui, eu não sei o nome, eu só sei que ela é um sininho de cor salmão. Tá bom? Esse é o meu gerânio. O meu gerânio também não está com flor, não. Mas ele pegou, está indo bonito, tá? Os cactos são os que eu considero assim, todas de fácil cultivo. Todas, porque aqui em casa todas... Eu tenho gostado de todas, não tenho morrido assim praticamente nenhuma. Essa é o castelo de fadas, tá? Essa é o meu rabo. É um rabinho fininho, amigas. Que eu não sei dizer se é rabo de macaco, não. É um rabinho de ratinho, tá? É um rabo bem fininho. Está indo bem. Essa daqui, esses cactos aqui, é o cabeça de frade. Eu conheço por cabeça de frade. Está indo muito lindo. As minhas peludinhas estão lindas. Mas o que eu quero mostrar hoje para vocês... A minha flor de maio é uma delas. Que está carregada de botão. Amores, carregada de botões. A hora que abrir, vai ser linda. Essa aqui eu peguei ela mudinha, pequenininha. Tá bom? Quando a minha mesa caiu, essa planta aqui, ela estava muito linda. Daí eu coloquei ela para cá. Esse, não sei, acho que é dedo de moça. Não sei direito o nome dessa plantinha, não. Tá? Esse é o meu candelabro. Maravilhoso o meu candelabro. Vejam só, amigas. Que lindo que está o meu candelabro. Tá? Essa mini espada de São Jorge também está cheia de mudinhas. Está muito linda. Eu quero mostrar para vocês a minha rosa de pedra. Olha, a minha rosa de pedra, como está linda. Essa é a rosa de pedras. E aqui a novidade. Eu passei a flor de maio para esse arranjo. Onde ela fica mais em pezinhas, flores. Achei que ela ficou mais linda aqui. Por enquanto vai ficar aqui. Que nós somos assim. De vez em quando a gente muda de lugar as plantinhas. Tá? Aqui. É o meu lírio da paz. Também não está dando flor. Esse é o meu candelabro mini. Meu mini candelabro. Maravilhoso. Adoro esse candelabro. Projeto do do vira vaso. Meu castelinho de fadas. Com orelhinha de Mickey. Minha orelha de chureca. Minha peludinha. Que está começando a desenvolver. O meu cacto zebra. Meu lambari roxo. Acho que é rabo de macaco esse. Está bem grande. Bom, amigas. Quem gostou. Vai se inscrevendo no canal Recanto da Cida. Vai deixando o seu joinha. Tenha uma semana linda, abençoada de paz. Uma semana do dia dos namorados. Aproveita aí cada minuto. Tá? Que eu também vou aproveitar o meu dia dos namorados. Pra mim almoçar fora. Tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. E gratidão. Gratidão sempre. Eu sou grata a Deus a cada minuto. Gratidão sempre. Deus abençoe a tua semana. Em nome de Jesus. Amém.